Fala investidores, beleza? Thaísa, hoje vamos falar sobre ela aqui, se vale a pena investir nela ainda com esses valores atuais e também com o anúncio de dividendo que não é tão alto assim vou mostrar o quanto eu recebi de dividendo e se eu ainda vou continuar investindo nela Let's go! Eu vou postar vídeos agora aqui no canal todo domingo, então eu gostaria de saber de vocês quais horários vocês preferem para eu postar vídeo aqui no domingo na parte da manhã, como hoje, ou na parte da tarde, lá para umas 4 horas, 5 horas da tarde ou na parte da noite, depois de umas 7 horas da noite Deixem nos comentários para eu saber também Beleza? É muito importante qual horário vocês preferem E também não esqueçam de deixar seu like aqui nesse vídeo porque é muito importante a sua avaliação Se você não me segue lá no Instagram, me siga lá que a gente está sempre trocando ideia sobre investimento e ações no geral Então beleza, vamos falar logo aqui sobre a Thaísa É uma excelente empresa, para quem não conhece, é lá no setor de transmissão Existem 3 tipos de empresas de energia Tem o setor de geração, o setor de transmissão e o setor de distribuição Geração onde está gerando mesmo a energia Transmissão são aquelas antenas gigantes Nós vemos quando a gente está na estrada, aquelas antenas gigantes transmitindo a energia E tem também a distribuição, que é o ponto onde chega aqui na nossa residência Thaísa está exatamente aí no meio, transmitindo a energia Esse setor de transmissão de energia é um ótimo setor Mas deixa eu mostrar aqui o quanto eu tenho investido, o quanto eu já recebi da Thaísa E qual é o valor que eu acho que ainda vale a pena comprar Pelo menos aqui no meu critério, dentro da minha carteira Então na data de hoje, meu patrimônio aqui é 52.818 Vindo aqui para ações, vocês podem ver, consegui finalmente alcançar aqui 20 mil reais investido em ações Mas indo aqui direto na Thaísa, eu tenho Thaísa 11 e também Thaísa 4 Porém, estou aportando só na Thaísa 11 agora Vocês podem ver aqui, olha só que interessante Eu tenho 3.603 reais investido nela Eu tenho a quantidade aqui de 101 ações da Thaísa E para mim, o que mais importa aqui investindo em ações é a quantidade de ações que eu tenho E não o valor em si investido Claro que um está relacionado ao outro Mas o que mais me importa aqui, a meta, na verdade, em ações É a quantidade de ações da empresa que eu tenho E olha aqui, o último preço dela está R$35,68 Já já eu vou falar se esse valor está valendo a pena, se está barato ou não E o meu custo médio aqui é R$35,71 Já vou mostrar aqui o quanto eu recebi de dividendo da Thaísa Bora lá para vocês verem Então olha só, vindo aqui em Proventos, nesse mês aqui É o mês de recorde aqui da minha carteira Nunca recebi tanto dividendo assim Se eu clicar nele e descer aqui, olha Os 44% do dividendo são de ações E 46% são de fundos imobiliários Total R$136 e os fundos R$116 Vou descer aqui em ações Vocês podem ver que a Itaúsa, só o Banco do Brasil vai pagar R$106 Mas subindo aqui de novo, o último dividendo que eu recebi da Thaísa Foi aqui em janeiro Vamos descer aqui, clicar em ações Aí vocês podem ver aqui, o último dividendo que eu recebi foi R$32 da Thaê 11 E R$8,90 aqui da Thaê 4 Agora você deve estar aí se questionando Pô, ele tem R$3.000 investido na Thaísa e só recebeu R$32? Tem algo estranho aí Eu vou explicar o que aconteceu aqui para vocês entenderem Eu baixei o PDF aqui da Nu Invest As últimas movimentações que eu fiz na minha carteira Vocês vão entender Voltando aqui na Nubank, na Thaísa ele fala que eu recebi R$32 Mas ele não fala quantas cotas eu tinha para receber esse valor Então eu tenho que vir aqui no documento e olhar a data certinha aqui Para ver quantas ações eu tinha referente a esse pagamento Então no documento aqui a gente pode ver no dia 23 de 1 desse ano aqui A Thaísa pagou dividendos para mim sobre 24 ações que eu tinha Ou seja, esse valor de R$32 é referente a essas 24 cotas aqui E não sobre essas R$101 cotas que eu tenho já na minha carteira Cota não, né? Ação Eu falo muito de fundo imobiliário, acabo falando cotas Mas são aqui, ó, R$101 ações da Thaísa Então esses R$32 que eu recebi não é sobre esses R$3.600 aqui É sobre um valor bem menor que na época que eu tinha Eu vou fazer uma continha se eu tivesse já essas R$101 ações da Thaísa Naquela data para ver o quanto eu teria recebido Vamos clicar aqui, ó, no Investidor 10 E a gente consegue ver o quanto ela pagou por cada ação Olha só, aqui embaixo a gente pode ver a Thaísa Ela pagou no dia 23 do 1 mesmo Igual está lá no documento do Nubank E o valor foi R$1,33 por cada ação Então olha só, eu vou abrir a calculadora aqui E fazer esse cálculo com vocês A gente vai pegar aqui a quantidade de cotas que eu tinha R$101, beleza Colocar aqui Vamos fazer aqui agora, vezes o valor que foi pago por cada ação Como eu tenho hoje R$101 Vamos fazer aqui, ó, vezes esse valor aqui R$1,33 Vamos colocar igual E o resultado é esse aqui, ó R$134,86 Se eu tivesse essas 101 cotas Quando pagou aqui Se eu tivesse comprado na Datacom Essas 101 cotas Eu teria recebido hoje R$134,86 E o porquê eu não recebi esse valor? Exatamente por isso Eu comprei depois da Datacom Que é uma data que você precisa ter a ação na sua carteira Para ter direito ao recebimento dos dividendos Eu fiz o download das minhas notas de negociação lá no Nubank Vou mostrar aqui para vocês, olha só As maiores operações de compra que eu fiz aqui na Taesa Olha só, dia 15 do 2 Eu comprei 4 ação Depois no mesmo dia eu comprei mais 3 ações aqui No valor de R$35,85 Depois comprei mais 3 R$35,96 Depois aqui eu comprei mais 6 ações Depois mais 6 Ou seja, pela data aqui, ó Eu realmente não tinha direito Eu comprei no dia 24 do 2 E para eu ter direito a receber esses valores Olha só a Datacom aqui Eu teria que ter comprado no mínimo antes dessa data aqui, ó No dia 10 do 1 Ou seja, essa posição que eu tenho aqui R$3600 Foi depois da Datacom Não teria direito realmente Mas agora muitos estão me perguntando Se vale ainda a pena comprar a Taesa nesses preços aqui O meu custo médio está aqui, ó R$35,71 Isso aqui não é recomendação de compra Mas para mim, na minha carteira faz sentido Eu continuar comprando a Taesa Aqui nessa faixa de preço De R$35 para baixo aqui eu estou fazendo compra Ou seja, se o mercado abrir amanhã Estiver nessa faixa aqui de R$35 E eu tiver dinheiro na conta Infelizmente aqui Eu não tenho, tenho R$1 Mas se eu conseguir algum pingadinho Eu vou pegar e comprar a Taesa Muita gente está meio decepcionado com a Taesa Olha só Aqui está o Dividend Yield de R$17,35 É um Dividend Yield muito, muito alto Esse aqui é consideravelmente difícil manter algo assim Eu projeto aqui Se vocês quiserem eu posso fazer mais vídeos Mostrando mais profundamente de como eu chego nesses números Mas eu projeto aqui que a Taesa vai pagar lá na faixa de uns 10% Até um pouco menos Até lá na faixa de uns 9, 9 e pouco Então eu não esperaria novamente esse Dividend Yield super alto aqui Muita gente olha só essa foto aqui Cotação de R$35,68 E olha esse número aqui grande Sai comprando Então tenha sempre cautela aqui na hora das compras Descendo aqui embaixo a gente consegue ver o histórico de Dividend Yield dela Olha só que interessante O Dividend Yield atual aqui Porém o Dividend Yield médio nos últimos 5 anos é aqui na casa de R$10,87 Então eu diria para ir administrando essas expectativas assim Com esse Dividend Yield de 17% Não acho que isso vai se manter pelo menos nesse ano aqui O que é bem normal Às vezes a empresa diminui o seu Dividendo Para poder fazer mais investimento nela mesmo Até para depois lá na frente Continuar pagando um Dividend Yield mais alto Um Dividendo bem sustentável Mas e aí Thiago, vale a pena comprar a Taesa ou não? Na minha concepção ainda vale a pena Dentro da minha carteira Tem empresas mais baratas que eu estou comprando aqui Vou fazer um vídeo Mas a Taesa abaixo dos R$35, R$35 ali para mim Eu continuo comprando Claro que eu estou olhando para a empresa Estou olhando o que ela está fazendo O que ela pretende fazer Lendo os relatórios Na minha concepção a empresa não mudou Ela continua lucrativa Uma excelente empresa do setor de energia É um investimento que eu pretendo continuar fazendo E carregar para longos e longos anos E talvez nunca nem vender Só viver dos dividendos dela E se você tiver alguma dúvida Deixe aí nos comentários Que eu posso te responder Ou até mesmo fazer um vídeo Respondendo a sua pergunta aqui Para a gente ir aprendendo cada vez mais Eu sei que tem muito iniciante Então pode deixar sua dúvida aí Que talvez eu possa até fazer um vídeo Referente a ela Então é isso aí Se vocês curtiram o vídeo Deixe o seu like Sua avaliação é muito importante Me siga lá no Instagram Eu estou sempre trocando ideia com vocês Com mais rapidez E é isso aí Vamos continuar estudando Continuar investindo Até na sua liberdade financeira Beleza? Tamo junto demais! E aí E aí Tchau.